Fala turma, tudo certinho? Você tá com o benefício cancelado, eu quero trazer uma maravilhosa notícia a todos que não tiveram o direito de fazer sua reversão. E se ainda assim a reversão não for gozada, você pode entrar com uma ação da sua casa mesmo, sem precisar se levantar, sem precisar sair diretamente do seu celular. Se é um direito seu, então vamos atrás do seu direito e a gente vai explicar tudo pra vocês agora. Mas antes, te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sino pra ficar por dentro de todas as novidades. Se você tiver dúvida, deixe nos comentários abaixo que será muito bem-vindo a sua dúvida pra gente tirar essa interrogação da sua cabeça, beleza? Mas sem enrolação, se demora, vamos embora pro que interessa. Galera, olha só, muita gente foi, se dirigiu até o Crais pra fazer o pedido da reversão. Mas a reversão não tinha. Se não tinha a reversão é porque você tem o direito de estar no programa, não teve nenhum erro. Olha só, a reversão, ela só é apresentada no sistema do Ministério do Desenvolvimento do Crais quando existe ali alguma coisa que estava errado, que saiu do controle. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Bom, vocês foram cancelados por algum motivo. Então, que motivo foi esse? Então, todo motivo, ele tem o direito pra que você possa se justificar, se explicar e ter uma opinião contrária a essa decisão de cancelamento. E lá vai ter a opção. E lá o Crais também, o funcionário, ele vai perguntar a você ou fazer alguma pergunta pra poder clicar na reversão. Se não tem a opção reversão e você teve o benefício cancelado, é porque não teve motivo, certo? Então, pra ter motivo, tem que ter a reversão. Se não tem reversão, não tem motivo. Porque o próprio sistema, ele vai pegar e vai jogar a reversão pra que você se justifique. Então, se ele não jogou, é porque você foi cancelado por algum motivo, por algum erro. E devido às manutenções que ocorreram em dezembro, no dia 15 deste mesmo mês, vai ter aí uma atualização do sistema, onde aqueles que estão cancelados, que não conseguiram voltar de forma da reversão automática, vai ter a contemplação e vai poder voltar no Crais. Aí, infelizmente, vai ter que se dirigir mesmo e vai ter que fazer ali o pedido da sua reversão. Mas, pra aqueles que tiverem a reversão automática e não receberem, pode entrar em contato com uma ouvidoria, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Entre em contato com a ouvidoria ou através do WhatsApp também e abre uma demanda, uma reclamação contra essa sua decisão, né? Contra a decisão aí que tomaram contra você. No caso, o cancelamento. Ó, fui cancelado e não tive direito de fazer a reversão. Quero saber qual foi o motivo. Ah, se o motivo foi por ser unipessoal, então não pode te excluir porque você é unipessoal. Então, de uma certa forma, a manutenção, ela vai trazer a reversão pra aqueles que não teve o direito de reversão. Ou fazer a reversão de forma automática pra você voltar a receber. Então, é uma maravilhosa notícia, é uma boa notícia pra todos vocês que estão com o seu benefício cancelado e tem uma grande chance. Então, eu quero já aqui adiantar pra vocês, mesmo que não chegue ainda o dia 15 deste mesmo, você pode já estar acompanhando os seus aplicativos, porque pode ser que atualize e você já possa estar dentro do programa novamente de forma automática. Tá, turma? Então, mais uma boa notícia pra vocês e fiquem de olhos bem abertos com o Cadastro Único. O Cadastro Único, ele pode ter ali uma alteração, né? Devido à manutenção, e dentro dessa alteração, ela pode trazer ali uma alteração de renda per capita. E aí sim, você fica fora do programa, mas contudo, fiquem atentos aí no dia 15. Mas também atentos a caso não tenha reversão, reclame na ouvidoria. Se você se analisar, né? Você se olhou no espelho e falou, não, realmente eu preciso, eu tenho que estar dentro do programa Bolsa Família. Eu me qualifico a estar no programa Bolsa Família. Então, você pode e você vai conseguir voltar a receber devido à manutenção pra correção e melhoria do sistema. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e valeu.